Enquanto os agricultores de Mato Grosso se preparam para iniciar a maior safra de soja em área cultivada, a Embrapa e o Senar MT percorreram cinco municípios do estado com a caravana Embrapa. O evento, realizado de 26 a 30 de setembro, buscou levar informações para potencializar o uso de fertilizantes nas lavouras. Por ser um dos maiores municípios produtores do estado, Querência foi uma das escolhidas para receber a caravana. Querência teve a oportunidade, tem cinco municípios no Mato Grosso que a Embrapa atingiu desta forma. Em julho, esse mesmo evento esteve em Cuiabá, para todos os sindicatos rurais do Mato Grosso, dos presidentes e mais alguns coordenadores estavam presentes. Então, tudo o que foi apresentado em Cuiabá, a Embrapa conseguiu trazer para os municípios e Querência foi um dos municípios escolhidos. Quem esteve presente pode ver uma gama de pesquisas que a Embrapa tem, que ela tem consolidada, que ela precisa levar isso a campo. Sabemos que temos grandes dificuldades, a Embrapa é uma pesquisa, não é de extensão, é uma empresa de pesquisa. E os órgãos, a Empaer, no sul do Brasil, a Emater ou outras entidades precisam ir buscar isso para difundir essa tecnologia. O que ela prega principalmente é diversificação, nós temos várias oportunidades, querência, claro, a diversificação é mais voltada a soja, milho, algodão, a culturas anuais, a culturas realmente cultivadas, mas a nossa região, ela tem Pene também, ela tem bastante vocação pecuária. Nós temos áreas um pouco mais marginais, que bem usadas, bem utilizadas, com mais tecnologia, com certeza também trarão benefícios para o produtor. Sabemos que demanda de energia, demanda de infraestrutura de estradas, enfim, tem tanta coisa que precisa melhorar, mas se dentro da propriedade o produtor tiver acesso, tiver condições de implementar as pesquisas que a Embrapa tem, tenho certeza que ao longo dos 50 anos ela tem colaborado muito com a produtividade em todas as cadeias. Ela não é uma empresa voltada só a grandes culturas, por exemplo, a soja, milho, e sim a pequenas coisas, para o pequeno produtor, para o médio, para o grande, nas diversas áreas, por exemplo, uma coisa bem forte é a integração, lavoura, pecuária, agricultura, floresta, quer dizer, disso entra a piscicultura, mas são tudo coisas que precisam ser assimiladas aos poucos pelos produtores e, com certeza, para implementar tudo isso nas propriedades que ainda não têm a devida estrutura, precisa de recursos nessa parte entre o governo, entre as empresas, para fomentar para que essas pessoas tenham condições de implementar aquilo que a pesquisa já tem. Nós só temos que conseguir trazer isso para dentro da propriedade. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo Fener, também participou da caravana Embrapa e contribuiu apresentando informações do município. A Secretaria de Agricultura foi convidada a participar dessa caravana, caravana que vem discutir sobre o planejamento e o uso racional dos fertilizantes na agricultura. Em querência, a Secretaria de Agricultura trouxe alguns dados de produção, produtividade, quanto planta de soja, quanto planta de milho, trouxe um pouco sobre o algodão também, que é a nossa nova cultura e que vem entrando em plena expansão no município. Isso é muito importante. E também trouxe dados sobre irrigação. A Querência hoje conta com 23 pivôs centrais, totalizando 1.870 hectares. É o município que mais tem pivô na região. E como a gente está agora trabalhando com duas, três safras durante todo o ano, nada mais justo que os produtores, tanto a escola agrícola como os técnicos agrícolas, os agrônicos que participaram na reunião, terem esse conhecimento e é de sua importância porque eles vão usar isso no dia a dia no trabalho deles.